E aí, pessoal? Aqui é o Investidor, voltando a gravar vídeos de BF4 e vamos nessa. Eu tô jogando um TDM aqui, pessoal, e como vocês podem ver, de novo, eu estou nascendo no respawn dos meus inimigos. O BF4 tá bugado ao extremo, pessoal. Essa daqui é a quarta partida que eu tô jogando hoje, que finalmente eu efetuei a atualização multijogador 8, porque eu não tinha espaço no meu HD. Eu tive que excluir o World of Tanks pra fazer a merda dessa atualização. Se eu soubesse que o jogo tava desse jeito, eu não teria nem excluído o jogo, porque pelo menos o World of Tanks é bem melhor de jogar que o BF4 bugado desse jeito. Mas vamos lá, eu vou continuar explicando pra vocês. Míticamente eu estou nascendo no respawn dos inimigos, não é todas as partidas, tem partida que sim e tem partida que não. Beleza, mas sempre tem alguém bugado. Se não sou eu que estou bugado, é um cara do time inimigo que está bugado dando respawn no meu respawn. Beleza, tem partida que eu entro, pessoal. Míticamente minha arma some da minha mão, eu vejo todo mundo da partida só a arma correndo e sem o corpo do cara. E pra mim fica parecendo que eu tô atirando com a minha mão. Beleza, tem cara que me enxerga e tem cara que não me enxerga. Tem cara que eu vejo e tem cara que eu não vejo. Acho que vocês já deram pra entender, o jogo tá extremamente bugado, pessoal. Isso daqui, eu estou gravando realmente essa partida. Eu podia pegar uma partida que não tava bugada e passar por cima. Porque muita gente tá me pedindo pra fazer vídeos de BF4. Desculpem me falar, pessoal. Se continuar desse jeito, isso daqui é o último vídeo que eu faço de BF4. Se vocês quiserem vídeo de BF, me peçam vídeo de BF3 que eu vou fazer com o maior prazer. Que BF3 está sem bug, sem nada. Então, praticamente, pessoal. Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra dizer pra vocês que eu não vou estar mais fazendo vídeo de BF4 por enquanto. Até eles arrumarem as merdas desses bugs. Porque eu tenho um nojo de jogar um jogo desse, velho. Que eu vou nascer com um resbalt bugado. Minha arma vai sumir da minha mão. Puta que eu pariu. Já deu tempo suficiente daí de ter arrumado esses bugs. Não, eles não arrumaram esses bugs. Estão deixando o jogo a Deus dará. Eles ficam lançando uma atualização, mais outra atualização e mais outra atualização. E eu não vejo eles arrumando bossa nenhuma. Eu só vejo meu HD enchendo. Esse BF4 no mínimo, acho que já comeu uns 3 a... Acho que 3 a 4 gigas do meu HD. São espaços que eu poderia ter baixado outros jogos. Mas não, eu tô reservando pra ele. Se continuar desse jeito, eu vou fazer uma coisa muito mais simples. Eu vou excluir o BF4 totalmente. Se um dia eu arranjar dinheiro pra equipar a minha máquina, eu baixo pro PC. Porque o BF4, pessoal, pra PC tá uma mil maravilhas. Ali sim é um BF. Aqui nos consoles tá uma porcaria. Pra mim, parece que eu tô jogando uma versão beta, velho. Eu tô jogando um beta. Não um jogo completo. Muita gente vai falar, não, o BF4 nos consoles tá excelente. É só você que tá bugado. Não só sou eu que tô bugado, não. Muita gente está bugada. Tem muitos colegas meus que falaram. O BF4 tá uma porcaria. E como vocês podem ver, olha o kill que eu tomei. Como é que esse cara me matou? Ele simplesmente desafiou todas as leis da física, né? Ele deu um tiro lá de baixo, lá na rua e me acertou aqui dentro. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu até admitiria morrer pra aquele cara na frente, mas não pra esse cara. Só pra vocês verem. Mais um princípio dos bugs desse jogo. Beleza. Aqui, como vocês podem ver... Isso aqui é normalmente. Eu não posso nem falar que eu bugou. Vamos incluir que eles passaram e eu dei respawn ali. Foi azar deles. Vamos incluir assim. Mas, normalmente, toda vez eu tô... Uma partida ou não, eu tô nascendo no respawn dos inimigos. E ainda pra você falar... Ah, você tá nascendo no respawn deles e ainda pra me ajudar eu tô nascendo nas costas de todo mundo, pessoal. Todo mundo tá de costas pra mim e eu mato todo mundo facilmente. Tem cara que já me mandou mensagem me xingando. Mas também tem cara que mandou mensagem falando que vai me denunciar na live. Sinto muito, pessoal. Isso não é culpa minha. Simplesmente o BF4 está bugado. Só nessa partida, pessoal. Quando essa partida aqui acabou, que eu não estou gravando ao vivo, eu recebi tanta mensagem me xingando em negativação que eu fiquei até com vergonha, velho. Eu fiquei com vergonha de receber tanta negativação. Simplesmente eu parei e tirei o BF4 da minha bandeja e fui jogar um Call of Duty Ghost pra relaxar minha cabeça. Porque o BF4, pelo amor de Deus, no console tava horroroso, velho. Tá horroroso, velho. Até eles não lançarem uma atualização, pelo amor de Deus. Esse jogo aqui vai ser um fracasso, velho. Mas tirando isso, e se eles arrumarem os bugs, lançarem o maldito pack em HD, eu terei o maior prazer de fazer vídeos de BF4. Eu espero que vocês tenham entendido esse desabafo meu nesse vídeo aqui. Vocês viram que não é frescura minha. Vocês estão vendo eu no vídeo mesmo. Ó, como vocês podem ver, esse cara aqui, velho, esse cara me odiou. Mas acho que eu já tinha 6, 7 partidas que eu tô jogando, pessoal. Eu nasci nas costas desse cara. Eu só não esfaquei ele porque ia ser uma puta de uma sacanagem. Já que eu já tô bugando nas costas dele, eu não vou humilhar o cara. Eu simplesmente só matei ele. Mas esse cara pegou uma raiva sinistra de mim, velho. Acho que foi ele que me mandou 3 mensagens, cara. Ó, se foi você que me mandou mensagem que eu não lembro agora o nome do cara, desculpa, cara, por ter nascido nas tuas costas e te matado. Infelizmente, você tem que reclamar com a EA, velho. Se eu nasci nas tuas costas e imiticamente te matei, você tem sorte que eu não te humilhei, cara. Eu podia muito bem te humilhar e meter uma facola nas suas costas. Mas infelizmente eu não fiz isso. E também se eu fizesse, isso era burrito. O respawn dos caras tá inteiro na minha frente. Eu prefiro atirar em todo mundo. Ha, ha, ha. Tá, eu só fiz isso umas duas vezes, pessoal. Porque tem hora que o respawn, ele te ajuda te jogando atrás das costas do cara e tem hora que você nasce na frente de todo mundo. É, tá bem estranho o respawn aqui do BF4. Não estão incluindo. Eu não vou estar fazendo mais vídeos de BF4 até eles lançarem mais uma atualização e me garantirem que arrumaram esses blooms e o maldito pack HD, como eu já tinha falado. E nossa, miticamente esse cara se camuflou, velho. Porra, só ficou a cabeça dele. E como que ele disparou? Se ele atirasse, a arma tá aqui embaixo, velho. A bala ia acertar na parede. Tá, foda-se a noção, vai. Aqui é BF4. Tá, isso daqui pra mim não é BF, por enquanto. Isso daqui pra mim eu tô jogando uma beta, velho. Até a beta do BF3 era melhor que essa porra da beta do BF4. Pessoal, uma opinião própria minha que eu tenho é que eu acho que esses caras quiseram tanto competir com Call of Duty que quiseram lançar o jogo muito às pressas. E o jogo saiu desse jeito. Se ele estivesse esperado mais... Porra, deixa o Call of Duty lançar, velho. Call of Duty é um arcade, velho. Então não vai conseguir competir totalmente com o BF. Então deixava o Call of Duty lançar. Aí daí o quê? Demorava uns 3, 4 ou uns 5 meses e lançava o BF4. Um jogo totalmente lindo e maravilhoso e excelente. Aí eu não estaria reclamando. Ao contrário, eu estaria jogando o BF4 pra caralho. Porque eu, pessoal, tá incluindo uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Eu não tenho preferência. Eu não sou codista. E também eu não sei como eles chamam o pessoal que joga BF4. BF. Então eu não sou nenhum. Eu não torço nem pros dois times. Que jogo estiver melhor, eu jogo. Os dois FPS, se estiver bom, eu jogo. Mas no momento, Call of Duty tá melhor que BF. Porque eu não gosto de jogar um jogo bugado. Como vocês podem ter visto, algumas vezes... Algumas vezes não. A maioria das vezes quando você tá jogando com Quest ou qualquer fase, quando você olha pro fundo, o cenário tá meio que desmontando, saindo. Fica uma coisa escrota você ficar olhando pro fundo. Tem hora que já numa partida... Eu acho que eu não gravei essa partida, mas eu relatei pra vocês no meu vídeo anterior. Eu não sei se eu relatei. O meu tanque miticamente atravessou o chão e ficou bugado no chão. Então, teve uma partida que tava... Essa partida eu tenho amigos que estavam jogando comigo. Acho que era o Gurudes e o Michael. Míticamente, acho que não. O Michael não, acho que o Gurudes tava jogando comigo. Míticamente, o cenário todo parou, pessoal. Todos os veículos do cenário pararam e todo mundo caiu. Você não conseguia andar em nenhum veículo da partida. Você saia andando pela partida sem veículo. E o cenário era grande pra porra. Nenhum veículo funcionava até o fim da partida. Aí na partida anterior, voltou tudo a funcionar. Aí... Como vocês podem chegar à conclusão? O BF-4 está extremamente ridículo. Isso só é uma ponta do iceberg que eu tô falando pra vocês de bug. Se eu for relatar aqui pra vocês o tanto de bug que eu vi, eu vou fazer... Vai... Eu acho que eu vou ter que emendar com outro vídeo, velho. Porque eu já vi bug do tanque atravessando o chão. Já vi helicóptero atravessando uma montanha e saindo depois, miticamente, sem explodir. Isso daí foi o quê? Ah, não. Não foi uma montanha. Foi na represa Laosheng. Eu vi um L-11 entrando. O L-11, não. Sei lá qual é a porra do nome daquele helicóptero. Ele entrou. Mas do nada eu vi ele saindo do outro lado. Eu... Pô, caralho, mano. Aqui o BF-4 agora tá virando X-Men, velho. Tô vendo até coisas desaparecendo e aparecendo do outro lado, velho. Aqui é o quê? A mística atravessando as coisas? Tá, não vem o caso. Minhas piadinhas mal feitas aqui, vamos deixar de lado. Vamos ver também, incluindo que eu odeio a represa Laosheng, incluindo que dois mapas são só meus mapas prediletos aqui do BF-4, que é a Operação Locked e Conexão Pirata. O resto das fases eu praticamente não jogo, porque eu achei muito chatas. Vamos incluir também aqui, pessoal, que essa fase aqui, raiar do sol ou poror do sol, sei lá. Eu não consigo jogar com o Quest nesse mapa. Nem outros colegas meus conseguem jogar. Toda vez a gente joga uns 3, 4 minutos desse cenário aqui. Míticamente esse cenário trava o console e a gente tem que reiniciar ele. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido claramente o que eu quis trazer nesse vídeo. Eu não vou estar efetuando, por enquanto, gravações de vídeo de BF-4. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que tem gente que não vai concordar comigo. Essa é uma opinião de vocês e essa daqui é a minha. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão estar me ajudando muito. Falou e até mais! Peace!